Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E o Tribunal de Justiça do Estado deve propor uma lei de reserva de vagas para negros e pardos em concursos públicos do Judiciário. Se a proposta for aprovada, o Rio Grande do Sul será pioneiro no país, implementando as cotas raciais neste poder. A iniciativa por um sistema próprio surgiu após um projeto do Legislativo ser considerado inconstitucional. Mas sobre esse assunto e para tirar dúvidas assim nesta linha, nós estamos recebendo hoje o presidente da Ajuris, Eugênio Couto Terra, e o assessor jurídico da Comissão de Direitos Humanos da Procuradoria do Estado, ativista do movimento negro, procurador Gleitson Martins Dias. Boa noite, bem-vindos aqui ao Cidadania, prazer em recebê-los. Acho que podia explicar um pouco mais essa questão da questão de cotas, esta lei que não pôde ser colocada em prática e a partir de agora esse pioneirismo aí do Rio Grande do Sul. Eu explico a parte legal e salvo depois a gente vai adiante pra entender. O que acontece? O Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul aprovou uma lei geral de estabelecendo cotas pro Judiciário, pro Ministério Público, a Defensoria, estabelecendo que todos teriam que ter cotas. Por uma questão técnica, jurídica, que se trata da autonomia dos poderes, que o Judiciário é um poder, é que a iniciativa de lei se entendeu quando houve o julgamento, que tem uma interpretação razoável, jurídica nesse sentido, de preservar a autonomia do poder, que essa iniciativa de lei tinha que ser do próprio Tribunal de Justiça. Então, foi reconhecida a inconstitucionalidade em relação a isso e a partir daí a presidência do Tribunal do Esmagador José Aquino, Flor de Camaro, com o apoio da Júri, da São Júri do Rio Grande do Sul, do movimento negro, inclusive tivemos uma audiência com o presidente José Aquino, de apresentar uma proposta que o Tribunal tomasse essa iniciativa. E realmente andou, está tramitando, não andou, começou a andar no Tribunal, uma proposta a ser feita pelo próprio Tribunal para encaminhar para a Assembleia Legislativa, estabelecendo cotas em favor de pretos e partos para os concursos de juízes de direito e de serviços notariais também, além dos outros servidores. E está em andamento esse processo de discussão de como propor essa lei. E isso é que tem sido feito. E a gente acha que isso vai ser aprovado, é uma questão de tempo, porque o que acontece? E aí a gente tem que entender, os juristas sempre são muito preocupados que seja tudo muito organizado. Eu acho que tem que ser, é a função do judiciário. Que haja uma legalidade para que não haja contestação, que a gente não pode também se iludir e dizer que não há oposição no meio social em relação a isso. Então, assim, é que a lei seja muito corretamente feita e preparada para que vá o legislativo e possa ser aplicado sem qualquer impugnação. E isso se torne uma realidade no dia a dia do Poder Judiciário. Por que a importância disso? Nós estamos incluindo. E nada melhor do que fazer a inclusão de quem foi excluído pelo trabalho, pelo local de trabalho, onde tem a convivência. Se nós formos ver onde está o Rio Grande do Sul, nós temos na ativa dois juízes netos. No Ministério Público, eu não sei quantos... Também temos essa ideia de que sejam dois. Um número muito pequeno. Ora, nós temos juízes ativos no Rio Grande do Sul em torno de mil juízes, aproximado um pouquinho menos, em torno de mil, e temos dois. Alguma coisa está equivocada, ou seja, nós temos que fazer um resgate da história, da inclusão dos negros que foram excluídos, que vieram para cá, contribuíram para eles, que eram escravos. E do dia para o dia para o dia, agora vocês estão livres, mas eu abro a porteira da Casa Grande, tu está livre, mas que condições? E acho que isso é um resgate que a sociedade tem que fazer. Nunca houve nenhuma iniciativa em nenhum outro estado do país? Eu falei pioneirismo do Rio Grande do Sul, mas não houve isso? Do tribunal, não. Do tribunal, não. No tribunal, não. No tribunal, acho que o Rio Grande do Sul dará um exemplo, novamente, para o Brasil, no sentido de resgate histórico. Primeiramente, deixa eu aproveitar, agradecer o convite, eu acho que é importante, mas eu queria fazer duas preliminares, assim, por causa do dia, o simbólico, hoje, dia 10 de dezembro, o dia que a gente comemora os direitos humanos. Então, me solidarizar, primeiramente, não só com a deputada Maria do Rosário, mas com todas as mulheres que foram vítimas de uma violência verbal e psicológica por parte do Bolsonaro, onde, na fala dele, diz que determinadas mulheres podem ou não ser estupradas. Então, acho que, num dia como esse, nós temos que repudiar, de forma veemente, e nos solidarizar, não só com a deputada Maria do Rosário, mas com todas as mulheres. Com todas as mulheres do país, né? Com todas as mulheres do país, né? Porque legitimar o estupro não é nada. Exatamente. Segundo, eu acho que também nesse dia simbólico, onde a gente discute direitos humanos, nada mais justo de que também nós discutirmos a parte dessa população que foi, durante 350 anos, retirada da condição humana pelo Estado brasileiro, pela sociedade brasileira e reduzido à coisa, inclusive pelo direito chamado de semovente. Então, falar do resgate, da necessidade de implementação de ações afirmativas, mais especificamente de cotas raciais, acho que é muito importante. E essa parceria da Júris, que tem sido uma parceira incansável, pública, que fez um debate público com os três melhores juristas do Brasil, que foi o desembargador Rui Portanova, o professor Roger Halper Hills, o professor Ingo Sarlett, né? Já falando e já se pronunciando, presidente, na necessidade de termos cotas raciais, eu acho que é uma demonstração que o Rio Grande do Sul, no que se refere a esse tipo de proposta, é sim pioneiro, né? Não é à toa que daqui saiu a proposta do 20 de novembro, do nosso saudoso Oliveira Silveira, né? Novamente, eu acho que o Tribunal de Justiça tem essa possibilidade, eu não tenho dúvida que nós estamos, que o Tribunal de Justiça está ali melhorando, né? Vendo qual é a questão formal mais adequada, mas eu estou muito confiante de que será aprovado com louvor. O que depende? Que trâmites? Como estão os trâmites? Isso, aliás, isso é uma tradição da magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, né? Se nós vamos pegar, assim, olhar a jurisprudência em relação a casamento de homossexuais, adoção para homossexuais, o Rio Grande do Sul sempre teve na frente com isso, né? Então, a tradição da magistratura que eu acho que nós vamos conseguir aprovar. A tramitação, ela está no seguinte sentido, foi apresentado um projeto pela administração ao órgão especial e no órgão especial surgiu um debate jurídico em relação a se estabelecer assim, um aprofundamento do estudo para que não haja contestação, porque também o Tribunal, quando ele precisa prover cargos de juízes, ele precisa ter a segurança que o concurso vai andar e não vai ter interrupções. Nós tivemos o último concurso, demorou quatro anos, em razão, de óbvios que foram levantados sem a questão das coisas. É muito tempo, sofre a população, né? Porque vai um concurso, o concurso foi todo reconhecido como legal, mas demorou, porque uma reclamação daqui e outra lá. Então, a ideia do Tribunal é afastar qualquer óbvio legal possível, né? Qualquer dúvida legal possível que possa existir em relação a isso, para remeter à Assembleia e aprovar e incluir nos concursos sem qualquer problema, né? Que isso não possa ser nenhum impedimento. Então, esse trabalho está sendo feito pela própria Administração Tribunal, o Movimento Negro está colaborando muito com isso e a Júris também está apresentando estudos para mostrar para a cúpula do Poder Judiciário, que é o órgão especial, de que não há óbvio nenhum e as dúvidas que foram levantadas nós vamos esclarecer. O que poderia? O que problemas que poderiam surgir em relação a outros cargos? Por exemplo, o que acontece assim? Hoje a magistratura tem uma estrutura nacional, então há uma discussão. Poderia isso ser feito e regulamentado diretamente pelo Poder Judiciário do Rio do Sul ou isso dependeria, um, de uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal na lei orgânica da magistratura nacional, no Estatuto da Magistratura? Dois, se o Supremo, enquanto o Supremo não apresenta um projeto nesse sentido, que não apresentou, a gente acredita que não tem nenhum problema, mas não apresentou. Se em o Supremo, não tendo nenhum projeto, seria uma regulamentação que deveria ser feita pelo CNJ? E se o CNJ regulamenta a questão das promoções e tudo? Então, esses óbvios que foram levantados e que eles têm um fundamento jurídico razoável, nós estamos trazendo o esclarecimento de todas essas dúvidas. A gente acredita que no início do ano que vem, porque agora vem o período de recesso, nós vamos apresentar, esclarecer todos os embargadores que tiveram umas dúvidas, que são muito razoáveis em termos jurídicos, de apresentar para eles. Porque qual é a grande preocupação dos embargadores? Tenho absoluta certeza que não é em relação ao mérito, da importância... O mérito está superado. O mérito está superado, até a própria outra decisão do tribunal, quando reconheceu, foi a questão da iniciativa. Então, nós estamos atacando esse foco para demonstrar, terminar qualquer dúvida e aí ser aprovado. E em relação ao que você falasse a Maria do Rosário, essa discriminação do Bolsonaro, a Júlia, inclusive, hoje emitiu uma nota pedindo que a Comissão de Ética da Câmara tome uma iniciativa, porque não se pode admitir. Porque não é o fato de ser um parlamentar que vai pedir que ele venha com violência de gênero. E outras formas, ele foi além. Ele foi além. Ele é muito democrático, sabe? Inclusive, hoje, a Júlia lançou uma nota pedindo isso, que a Câmara tome uma atitude, porque não se pode aceitar que o parlamentar, em nome de sua imunidade, ele atente contra a democracia, ainda mais considerando os direitos humanos, que tem sido um processo civilizatório que vem avançando no Brasil, mas ele não pode permitir que um parlamentar assaque ofensas aos direitos humanos de gênero e todas, de qualquer forma, quando ele faz. E se assuma estuprador, né? E se assuma estuprador. Porque, sabe, ele se assumiu estuprador, quando ele dizia, olha, não te estupro, porque... E a questão de legitimar um ato que se tem uma bandeira tão forte, uma luta tão grande por tantos movimentos, e que nós, mulheres, estamos nesta luta, levantando essa bandeira há tantos anos, há tanto isso, e essa violência em todas as partes do mundo, e vir aqui no Brasil legitimar no Congresso. Não, um parlamentar, a gente não aceita de ninguém, mas imagina um parlamentar ter a representação da cidadania, por mais a atitude ideológica contrária que ele tem ao concreto. E nós temos... Isso é legítimo, né? Sabe, não é questão ideológica. Tem parlamentares que têm uma ideologia mais direita, outros mais esquerda, mas todo com nível de respeito aos direitos humanos, né? A democracia. Mas, Gleitson, só para a gente também. E assim, a questão das cotas, por exemplo, no serviço público estadual, por parte do movimento negro, ela está superada? Tem discussões? Como é que está essa questão? Eu acho que nós temos que entender assim, eu divido, por exemplo, a história brasileira em três períodos, né? Claro que é uma forma de entender isso, não é? Eu acho que nós passamos de um Estado racista, vamos dizer assim, oficialmente racista, desde da colonização, né? Que já é um ato de racismo, é um ato de invasão, né? Até o 1888. E depois de 1888, nós passamos, na verdade, aí vem 89 com a República, mas aí nós vamos passar um período que ele se apresenta tão somente formalmente antirracista. E vai construir, na verdade, instrumentos de igualdade material para a Constituição de 88. Bom, e aí, querendo ou não, as políticas vão se... Ela começa já ainda no governo do Fernando Henrique, com a questão de Durban, mas ela vai começar a se efetivar com várias outras legislações em 2003, né? Onde tem a Lei 10.069, que hoje... Que ainda não está totalmente na prática, que é que estipula o estudo da história, né? E que coloque realmente, que esclareça realmente a participação e a presença dos negros na formação do nosso país. Exatamente, porque essa lei, ela faz o quê? Ela começa a discutir uma coisa importante, que é o currículo escolar e o que se passa. Eu, quando eu era criança, o que eu aprendia na escola, o que a gente, o que os negros trouxeram, é o samba, a cachaça e o carnaval. Era essa que era a contribuição que os... A história oficial sempre foi branca. Sempre foi branca. Os heróis negros são ocultados. Então, o que eu quero dizer é que é novo, né? Não só as políticas de ações afirmativas no Estado brasileiro, mas principalmente é novo a política de cotas raciais. Mas eu acho que é sem volta, né? Eu acho que está consolidado agora com a lei federal. Avançamos aqui em Porto Alegre, né? Para 20%, inclusive. Então, eu acho que é um processo... A gente já continua discutindo, eu vou pedir licença a vocês um pouquinho, porque é hora do nosso intervalo. A gente faz agora um brevíssimo intervalo e já voltamos. Começamos esse segundo bloco falando sobre a edição da campanha Papai Noel dos Correios deste ano, que já está, olha, nos últimos dias. E é sobre essa campanha a dica de hoje da Mariana Baierle. Você pode fazer o Natal de uma criança mais feliz, participando da campanha Papai Noel dos Correios. Você pode adotar uma das cartinhas e presentear uma criança. São diversos pontos de coleta de cartas aqui em Porto Alegre e no interior do Estado também são 80 pontos. Então, dirija-se uma das lojas dos Correios e faça a sua adoção, a padrinha, uma cartinha. Em 2013, só no Rio Grande do Sul, foram 44 mil cartas apadrinhadas e presentes distribuídos às crianças aqui no nosso Estado. E em todo o Brasil, esse número chegou a 500 mil cartas adotadas. Faça você também a sua parte. Faça o Natal de uma criança mais feliz. Corra, porque ainda dá tempo. É até este sábado, dia 13. Mariana Baierle para o programa Cidadania. Está aí, mais uma dica da nossa colega Mariana Baierle aí para você. Já pegou sua cartinha no Correio? Não dá tempo. Ajude uma criança, faça uma criança feliz. Alimente o sonho de uma criança. Mas a implantação de um sistema próprio de cotas para negros e pardos no Poder Judiciário aqui no Estado é que é o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo o presidente da Ajuris, Eugênio Couto Terra, e o assessor jurídico da Comissão de Direitos Humanos, da Procuradoria do Estado e ativista do movimento negro, Gleidson Martins Dias. Falávamos um pouco de história e um pouco do impacto disso, de realmente mostrarmos a nossa população. Porque um estrangeiro, quando chega aqui ao país, ele acredita que aqui no Brasil não existe o racismo, mas ele não vê onde estão os negros trabalhando. A gente já ouviu, já ouve disso de pessoas, de comitivas, que não vêm, especialmente em Brasília, onde tem um número maior de funcionários públicos. Eu não sei como é que vocês veem, né, Júlio? Mas, digamos assim, a elite do país, tanto estamental, do estamento burocrático, como econômica, ela é branca. Então, quem vem de fora e não frequenta o dia a dia das nossas cidades, do nosso país, acaba não vendo negros. E diz, não, mas como é um país negro? Fica só com a ideia do carnaval. E isso é o quê? Isso é uma necessidade que temos que ter de resgatar com toda a população negra que sofreu a escravidão, que não teve oportunidade e, por isso, ela não conseguiu se inserir na sociedade como um todo, no sentido de estar em todos os lugares. Porque se nós temos um país que vamos deixar de barato, metade é negro, se não for mais, vamos dar de forma tranquila, que seja meio e meio, entre brancos e pretos e a outra metade pretos e pardos, e a gente não vê ele em cargos importantes, em comandos de empresas, de funções de chefia. Por quê? Porque algum motivo tem. Ah, porque as chances eles têm, não tem. Quando tu pega uma população que foi escravizada do dia para a noite por uma penada formal, como tu falasse, estabelece, agora tu está livre, tá? Te vira. E a educação? O que foi feito? E o acesso. O acesso, né? O que foi feito? Não, estou dizendo lá. Quando foi feito assim, o acesso à educação, como é que faz? Como entra? O estímulo nessa carreira, o senhor está, a senhora da Júris, né? Especialmente nisso, o estímulo, acho que o doutor Jorge Terra que sempre fala nisso, a seguir uma carreira. Exato. Como é que isso... É que tu tem que dar condições de chegar para se tornar natural e vencer o preconceito, porque isso tem um preconceito social muito grande. Então, quando tu estimula, quando tu reconhece que a sociedade tem que fazer um resgate de uma dívida social que ela tem com a população negra e parda, tu começa a estabelecer a igualdade, tu começa a ver a igualdade na prática. O importante é entender assim, porque às vezes não fica bem claro, pô, mas isso vai ser para sempre? Não, isso é uma ação afirmativa, ela tem um prazo. Até que a gente consiga elevar a população negra a um patamar de igualdade, aí não tem mais porquê. Em todos os lugares do mundo, nenhuma política afirmativa de inclusão, ela é para sempre, né? Não é assim, ah, o coitadinho do negro, o resto da vida vai ter... Não, a gente precisa que ele fique no mesmo patamar, que ele tenha as mesmas oportunidades de acesso a trabalho, estudo, a tudo, e aí, culturalmente também, a história reconhecer ele, e quando for igual, não precisa de mais cotas. E como separar essa questão assim, o sistema de cotas não é tratar alguém como coitado? Gostaria que tu falasse sobre isso. Nós vemos, o movimento negro, o movimento negro primeiro, isso que é importante também destacar, acho que a vitória das cotas raciais no Brasil, ela se tornou uma realidade, porque o movimento negro, o movimento social negro, fala isso há mais de 50 anos, com nomes de dominações diferentes, ou seja, mas a necessidade de vermos um Brasil que se apresentava para o mundo como um país multicultural, e nós sabíamos que nós não estávamos representados nas camadas de poder e prestígio, nós apresentávamos para a sociedade brasileira a necessidade real de, primeiro, reparação por tudo que foi feito, mas também de compensação e de igualdade material. Bom, esse é o primeiro passo. Mas nós vemos as cotas raciais como um direito, não só pelo que passou. Ou seja, a gente não fala só no passado, e também eu gosto sempre de falar quando na DPF do DEM, que discutiu a inconscionalidade das cotas, sugeria a inconscionalidade das cotas, o que o STF, por unanimidade, disse que era constitucional, o parecer da chamada DPF, 186, do Ministério Público Federal, a arguição, o desculpimento do preceito fundamental. A arguição, o desculpimento do preceito fundamental. E aí, então, o parecer do Ministério Público Federal é maravilhoso nisso, porque ele fala assim, para além da justiça compensatória, tem uma outra justiça, que é o que nós estávamos falando, que é a justiça distributiva, que é ajudar, que é a possibilidade de acabar com estereótipos. É dar a possibilidade de uma pessoa negra saber que ela pode ser juiz, que ela pode querer ser presidente da Júris um dia, que ela pode ser procurador de Estado, que ela não precisa ser, tão somente ligado à questão culturalista, ou jogador de futebol, ou sambista, ou pagodeiro. Ou seja, nós também temos essa possibilidade. Agora, o que precisa? São instrumentos reais que dêem essa possibilidade, porque há uma grande diferença entre igualdade e justiça. E a justiça é exatamente isso, é tu conseguires dar a possibilidade material das pessoas estarem disputando no mesmo nível. O que se está discutindo aqui no Brasil hoje é isso. O que justifica, pelo princípio básico de proporcionalidade, que 53% da população esteja completamente alijada, fora dos 55 deputados estaduais, nenhum é negro. Eu gosto de dizer também uma questão simbólica, que mostra esse caráter, essa necessidade do Brasil teve de se embranquecer, que também isso eu não falei. Quando eu falava da questão que o Brasil era formalmente, se apresentava formalmente racista, antirracista, agora em 2014 a ONU disse que o Brasil tem um racismo estrutural e estruturante. Ou seja, tudo que é pensado no Brasil é pensado através, para beneficiar uma determinada camada social ou uma determinada raça sociológica. Só que isso já foi falado em 1950, quando a Unesco veio para o Brasil e descobriu, então, que... E a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que estávamos... E tinha um debate, inclusive, que é a Floresta Fernandes, o professor Floresta Fernandes, foi a primeira escola sociológica a fazer a análise do racismo brasileiro. Então, lá em 1950, já diziam que o Brasil era um país mais racista do mundo. Mas, Gleidson e Doutor Eugênio, o nosso tempo... Claro. É que o assunto... Com certeza, a gente convida vocês para que, durante o ano de 2015, esse assunto vai estar presente não só na Júris, no Tribunal de Justiça, mas também aqui na TV. Sintam-se à vontade para mandar a notícia de como tudo vai evoluindo. Por ora, eu agradeço a presença de vocês aqui. Obrigada mesmo por terem vindo pelas informações que têm dado. Agradecer a oportunidade de trazer e mostrar que o Justiário do Estado do Grande do Sul, pela sua magistratura, tanto a associação como o Tribunal, quer avançar, quer igualdade e não só igualdade formal, igualdade real. Igualdade real se obtém tratando os desiguais de forma desigual. É verdade. E assim, eu só quero compartilhar com vocês agora, compartilhar a palavra da moda, mas o nosso prêmio, porque o Cidadania ontem, na noite de ontem, também ganhou mais um prêmio. Você vai acompanhar, assim, toda a história que estou falando aqui, toda a história desse prêmio. Ontem, o prêmio Legislativo Municipal na Câmara de Vereadores, o Cidadania por uma proposta da vereadora Sephora Mota, nós ganhamos o prêmio de jornalismo por debater essas questões dos direitos humanos, por trazer aqui a questão das minorias, da questão dos direitos humanos, discutir esses assuntos que a sociedade gaúcha, que a sociedade daqui de Porto Alegre discute, que as nossas comunidades, também muito a ver com os movimentos sociais, o que eles estão realizando. Porque quem acompanha o Cidadania acompanha todas essas questões por aqui. Então, nós ganhamos esse prêmio, esse prêmio que foi elaborado, que foi feito, que foi criado dentro do Presídio Central aqui de Porto Alegre, uma obra, um trabalho lá de detentos do Presídio Central. E a gente finaliza aqui compartilhando com vocês esse prêmio. Obrigada, obrigada a vocês. E obrigada a você pela sua companhia sempre. E desejamos uma boa noite. Dividimos esse prêmio com você. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.